O almoço tá pronto, vem comer Tô chamando assim, meus amigos Tô chamando assim pra depois não dar problema, né? Ah, tá comendo só assim, comendo tudo, não deixa nada pra ninguém Então, vem comer que o almoço tá pronto Olha, meus amigos, que coisa deliciosa Uma costurinha Hum, soltão de oito óleo Vou pôr ela aqui Tá comendo os pedacinhos gordos aqui, não tô achando nada Uai, comprei uma carne boa pra fritar E aqui tá sendo carne Tá parecendo carne de rã E aí E aí E aí E aí